E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obrigatoriedade do certificado digital para quem está dentro do E-Social. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom, pessoal, que o certificado digital garante a autenticidade das informações prestadas, isso todo mundo já sabe. Vale dizer que o E-Social já está valendo desde janeiro desse ano para mais de 14 mil empresas com faturamento maior de 78 milhões de reais. Mas, a partir de julho, todas as pessoas jurídicas e microempreendedores individuais deverão realizar declarações ao E-Social com o uso de certificado digital. Vão ser mais de 40 milhões de trabalhadores e 8 milhões de empresas, inclusas aí nesta obrigatoriedade. E vale dizer que todos aqueles, eu disse, todos aqueles que se enquadrem no E-Social deverão fazer a transmissão de dados para a plataforma com o uso do certificado digital, seja do tipo A1 ou A3, que é o ECPF ou ECNPJ. Esse documento garante a veracidade das informações prestadas. Tem que lembrar também, né, e tem muita atenção, que o certificado digital precisa estar válido. E para que a empresa não perca nenhum prazo, é preciso ficar atento, especialmente, à renovação do documento aí. Vale dizer que com o uso do E-Social, diversas obrigações trabalhistas vão ser simplificadas. E algumas vão ser até extintas. Tudo vai ficar ali dentro da plataforma do E-Social. E se antes você fazia uma obrigação para um site, por exemplo, uma parte para a caixa, outra parte ali para o site do Ministério do Trabalho, enfim, vai ficar tudo reunido num lugar só. Tudo reunido dentro da plataforma do E-Social. Então, não tem como fugir do E-Social. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida referente ao assunto, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois se não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti